Música Teve um crescimento acentuado a identificação e diagnóstico de doentes crônicos, da entrega de medicação a esses doentes, mas houve um decréscimo de 2,6% ao ano nas mortes por doenças crônicas. Então, demonstra que a política de saúde como um todo está funcionando. Nós temos identificado mais doentes, mas o número de mortes, ao final, tem sido menor. Então, representa o objetivo alcançado pela política de saúde. Ministro, sobre o início da campanha de vacinação contra a gripe hoje, que expectativa do Ministério para a adesão, principalmente em relação aos professores, que é novidade esse ano? Nós atendemos um pedido de muitos anos de professores para serem incluídos nesse grupo prioritário. 2,3 milhões de professores receberão vacinação do H1N1 nos dias 2 e 3 de maio nas escolas. Nós também incluímos na nossa portaria interministerial, com o Ministério da Educação, saúde na escola, o acompanhamento e regularização da caderneta vacinal, o que nos permite adiantar que vamos ampliar muito a cobertura vacinal com a cooperação do Ministério da Educação. Algum grupo que preocupa mais entre os grupos de risco, pela baixa adesão, gestante, idoso? Não, nós não tivemos baixa adesão no ano passado. Fizemos 93% de cobertura. Foi um ano de muitos casos, 2 mil mortes, 2 mil óbitos por H1N1. Então, a gripe é problemática. Foram 12 mil casos no ano passado. Esse ano a incidência está bem menor. Então, é importante que a imprensa colabore conosco, motivando as pessoas para que procurem as unidades de saúde e façam vacinação. Porque não teremos tanta notícia sobre casos de gripe. Então, a população às vezes relaxa um pouco. Mas é preciso o acompanhamento e o estímulo da imprensa para motivar as pessoas que busquem a vacina, que está disponível para todos os grupos de risco. Sobre a posição do governo cubano em relação aos médicos, qual a posição do ministério? Vai haver algum prejuízo aqui no programa? Cuba anunciou a redução ou a suspensão de envio de 740 médicos que viriam agora. No nosso renovação do contrato com Cuba, já havia previsão de reduzir de 11.400 para 7.400 médicos cubanos em 3 anos. Então, nós substituiremos estes por médicos brasileiros que estão no cadastro anterior. Mais de 7.000 médicos que se inscreveram além das vagas que nós necessitávamos. E 2.000 médicos brasileiros formados no exterior que também aguardam a oportunidade. Nós utilizaremos esta lista para completar estas vagas e aguardaremos que Cuba anuncie a retomada do convênio. Ministro, mas o convênio está sobre risco? A possibilidade de Cuba, o Ministério de Avalia, se a possibilidade de Cuba romper este convênio com o Brasil e mais médicos? Não acredito. O convênio com Cuba será mantido, está assinado e valendo por 3 anos. Há um incômodo do governo cubano com as sentenças judiciais determinando permanência de cubanos no Brasil, determinando pagamento diretamente aos cubanos e isso desestrutura o convênio como ele está formado. Mas o judiciário tem a sua autonomia e do ponto de vista do executivo da Organização Pan-Americana de Saúde e do governo de Cuba, as nossas condições do convênio serão mantidas. Tem mais médicos cubanos previstos para vir ainda este ano? Muitos ainda, até por reposição de vagas daqueles que completam 3 anos e deixam o programa conforme a determinação de Cuba. Só os casados é que têm tido autorização para permanecer mais 3 anos além do primeiro período. Tem questionamento para o ministro de quanto seria? A gente pode ver. Em torno de 3 a 4 mil, mas agora com esta posição de Cuba nós vamos rever. Nós pretendemos sempre, como disse, dar prioridade a médicos brasileiros. Nós temos feito chamada para os brasileiros na reposição de vagas e depois chamamos os cubanos. É nosso interesse ampliar o espaço para os médicos brasileiros e consolidar aquela redução de 4 mil médicos cubanos nesses 3 anos de convênio. Tá bom, gente? Tchau, tchau.